oi gente boa noite tudo bom com vocês hoje estou fazendo um bolo aqui o aniversário da vitória eu fiz esse bolo aqui ontem ontem é noite esses dois bolos aqui né agora eu fiz o brigadeiro e vou botar uma lata de leite condensado para cozinhar esse aqui ó na panela de pressão pra fazer o recheio tá vendo vou botar aqui na panela de pressão e também comprei para rechear esse doce de leite aqui comprei também é castanha de caju, comprei coco ralado e vou fazendo aí passo a passo pra vocês verem tá bom? gente aqui ó vou começar a fazer isso aqui ó eu tenho que tirar toda essa farinha de trigo que estou presa assando né no tabulho ah gente eu botei uma touca também para não cair o cabelo né eu só vou tirar esse pedacinho aqui depois eu vou fazer direitinho vou cortar aqui pra vocês verem agora ó fiz um tamanho desse bolo eu vou cortar em três pedaços acho que eu vou rechear pra ficar alto esse primeiro bolo aqui gente eu esqueci de botar fermento não sei como é que o bolo cresceu eu esqueci já viu isso? o bolo cresceu mas pelo que eu tô vendo aqui ele solou tá vendo aí o que que eu vou fazer? eu vou descartar esse bolo vou ter que fazer outro bolo eu não vou fazer esse bolo solado tá bom? então esse aqui já era mas esse aqui ele tá um solou né não tá solou então vou cortar pra vocês verem olha olha esse aqui não solou viu? no caso aqui eu também tenho que fazer a mesma coisa apesar que eu gosto desse desse negocinho aqui do bolo meio torradinho né é gostoso acho que eu vou deixar agora agora eu vou cortar aqui ele pra ser em três também não solou não tem aquela cor na parelinha né né eu não faço conta agora então eu tenho que ir girando olha que ele tá bem encostadinho aqui ó gente ó cofinho não solou tá vendo? esse eu botei fermento não tem nada né vem aqui ó gente é o que fez óh 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 óh